Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E falar em cumprir o propósito de Deus, essa história agora, gente. Meu coração está até mais acelerado. Eu recebo aqui o pastor Osiel de Matos, que vai falar sobre o livro Manifesta-se na Fraqueza do Meu Ser, que será lançado esse mês, ali no dia 27, às 19h30, na FINAC, ali no BH Shopping. E ele vai fazer esse convite todo para vocês. Mas, pastor Osiel, seja muito bem-vindo. Que bom. Obrigado. Que bom ter o senhor aqui para me contar, para inspirar nossas vidas. Vamos contar tudo. Conta, compartilha como foi esse livro Manifesta-se na Fraqueza do Meu Ser. Esse livro, ele foi escrito pela minha esposa, Gisela Matos. Muito conhecida na igreja do Brasil, fora do Brasil também. Ela era bailarina. Nós atuamos na área de artes, né? Eu sou músico e ela era bailarina. E ela era escritora também. Esse é o quarto livro que ela escreveu. E em 2012, ela estava preparando para esse novo livro. E ela começou a escrever, acho que foram dois ou três capítulos. E seguindo a mesma linha de raciocínio dos outros. Mas, no início de 2013, ela teve uma surpresa. Foi diagnosticada com câncer. Tem até algumas fotos da sua esposa. A gente vai estar colocando enquanto você vai contando para a gente. E ela teve esse diagnóstico. Linda! E ela teve o diagnóstico? Teve o diagnóstico, começou o tratamento e ela decidiu modificar o livro. Ela começou, então, a registrar os momentos em que ela passou ali durante a quimioterapia, a cirurgia, o retorno para a quimioterapia, a finalização dessa primeira etapa. Qual câncer que ela foi diagnosticada? Foi diagnosticado com câncer no ovário. Certo, nós falamos sobre o ovário essa semana passada, isso mesmo. Ela teve câncer no ovário, mas quando foi descoberto, ele já estava espalhado em todo o abdome dela. Então, estava no nível 4 já do câncer. E ela era muito alegre, muito ativa e sempre muito feliz. Então, ela encarou a ser o médico que cuidou dela. Então, ela desenvolveu muito bem esse processo aí da doença. Enfim, foi finalizado o processo. E ela dançando, né? Mas, em 2014, retornou mais forte, dessa vez, no estômago. E ela continuou escrevendo todo o livro. E no mês de maio do ano passado, ela disse para mim, Ozel, o livro está pronto, vamos lançar. Mas ela parou e falou assim, ah, falta o último capítulo. Mas ela queria escrever o último capítulo. Então, a história do livro, basicamente, é esse. Ele começa num contexto com vida cristã, estudos que ela passava. Vai para a parte toda do sofrimento, tratamento, recuperação. E depois, ela queria fazer o último capítulo, mas não foi possível. Então, eu tomei a liberdade de fazer essa finalização do livro, que foram seis capítulos. Isso aí eu conto a minha visão de todo o contexto da enfermidade, tudo que nós enfrentamos juntos, toda a nossa história, como casal, como família, os meus filhos. E compartilho isso em seis capítulos. Está muito emocionante. Narro a parte final, os últimos 40 dias de vida dela. Ela veio a falecer. Faleceu no dia 30 de julho de 2014. Tem dez meses. Fazer dez meses agora. Fazer dez meses. Pastor, conta pra gente quem é o Osiel antes e depois desse livro. Nessa história, esse processo todo. É muito diferente, né? Eu mudei muito, internamente, externamente. Eu sempre servi a igreja. Há 34 anos eu sirvo a igreja do Senhor. E houve, durante a minha caminhada cristã, algumas decepções. Enfim, normal, como sempre acontece. Às vezes a gente não sabe lidar com elas. Me tornei muito amargo e muito difícil de lidar com as pessoas. Entendi. Aí, até antes do diagnóstico, algo começou a acontecer comigo que eu mesmo já não me aguentava mais. E Deus começou a mudar o meu comportamento, a ajustar, a alinhar o meu caráter, o caráter dele. E quando teve esse diagnóstico, mudou a minha vida completamente. Mudou. E eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Eu vejo isso falando. É muito lindo a gente ter essa liberdade em Deus pra saber que Ele nos transforma. Eu falo que só é verdadeiramente livre quem ri das suas próprias manotas, quem fala dos seus próprios defeitos. Porque ri das manotas dos outros não é liberdade, não. E falar do defeito dos outros também não é liberdade, não. É verdade. Então, você falar daquilo que Deus fez. Porque não tem como. A gente vai lidar com pessoas e nós vamos nos decepcionar. Mas o senhor falou algo muito sério, que é saber lidar com essas decepções. Pra que a gente não se torne uma pessoa amarga, sofrida. Exato. O apóstolo Tiago fala, no capítulo 1, ele fala sobre as provas, as provações. Ele fala que pra gente ter o motivo de toda alegria, passar pelas provas. Porque isso produz em nós uma perseverança. E essa perseverança, ela vai finalizar. E assim que ela finalizar, nós nos tornaremos mais maduros. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu acho que hoje eu sou mais maduro há cerca de três anos. Por toda a experiência que eu vivi com a minha esposa, a enfermidade, toda a luta que nós tivemos. A igreja do Brasil se mobilizou em oração, em jejum, relógio de oração. Foi uma manifestação maravilhosa que a igreja do Senhor teve com a nossa família. Na minha casa, assistência. Foi algumas experiências maravilhosas que aconteceu que eu decidi colocar no livro. Isso eu sou falando maravilhoso, né? Eu acho isso muito lindo. Porque, infelizmente, às vezes nós vivemos um evangelho distorcido, onde o cristão não sofre, onde o cristão não passa por lutas, onde ele tem só que ganhar. Que ganhar. É egoísta, né? O evangelho real e o Senhor falar que viveu coisas maravilhosas em meio à dor. Fala sobre isso. Porque aproveitar que nós temos tantos telespectadores, a gente recebe tantas mensagens e tem tanta gente sofrendo. Mas no sofrimento, Deus se manifesta no caos, no sofrimento, pastor. Sim. As pessoas estão mal acostumadas. Elas querem tudo para si. Nós somos egoístas por natureza. Vivemos uma sociedade capitalista que nos ensina a ganhar, ganhar, ganhar a qualquer custo. Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala que nós não podemos... É para a gente não estranhar. A primeira Pedro, capítulo 4, fala para não estranharmos a ardente prova que nos chega como se isso fosse incomum. Então, na verdade, essa ardente prova é algo que vai chegar até nós de uma certa forma. As pessoas estão acostumadas a ouvir o evangelho. Vem para Jesus que seus problemas vão se acabar. Você vai ter isso, você vai... Isso é uma mentira. Os problemas não vão se acabar. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala... Pode ser até que aumente. Pode ser até que aumente. Paulo fala assim... Você vai incomodar muito mais o diabo depois. O apóstolo Paulo fala, estou preso aqui por causa da minha fidelidade ao Senhor. Mas se a minha... Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está preso. Então... Ele restaura a visão. Exatamente. Diante da situação. Então, se alguém for tocado por isso, já foi suficiente. Já valeu. Então, nós precisamos compreender essas coisas. É difícil. Eu vou te falar. Dói, né? Dói. Eu chorei muito. Chorei demais. Fiquei em depressão. Confrentei duas depressões nesse tempo. Consegui sair delas, né? De uma forma... Um milagre que Deus fez. Então, hoje eu vejo minha vida mais restaurada. Os meus filhos estão restaurados. É uma dor sem igual. Eu vivi 24 anos com a minha esposa. Então, não era uma história de uma semana. Quase boas de prata. É. Eu tenho um filho de 17 anos e tenho outro de 12. Então, hoje eu vivo algo assim que se Deus não me preparasse... Certo. E eu acredito que Ele me escolheu pra passar isso. Porque ninguém passa uma aprovação sem que o Senhor não nos prepare pra isso. Algo que vá além das nossas forças. Então, pra mim, é um motivo de gratidão passar tudo o que eu passei. Porque a gente é doloroso. Eu falo, friso isso. É doloroso demais. Não é uma brincadeira. Não é uma coisa fácil de se passar. Mas produz em nós uma maturidade. E pra isso, por exemplo, no meu caso. É difícil, mas a gente precisa entender a morte. Como é o nome do cientista que estava aqui antes? Edmo. O Edmo. Estava falando umas coisas interessantes. Estava ouvindo. E lá em Salmo 146 fala que o homem, quando ele morre, o pó volta pro pó e o espírito volta pra Deus. Então, na verdade, eu demorei a entender que a vida, ela é eterna. Porque o que morre é o corpo físico. O que morre é a alma, são as emoções. Mas a gente vai viver eternamente com o Senhor. A partir do momento que a gente entende isso, ela se torna mais amena a dor da perda. Principalmente no caso de um ente tão próximo, né? Uma esposa, um filho, não sei. É uma forma que fica mais compreensível entender a soberania, a graça e o amor de Deus. Olha, pastor, me inspirou, viu? Amém. E eu queria que o senhor deixasse um convitaço aí pro pessoal que tá nos assistindo. Convida aí, pessoal. Fala um pouquinho do que vai acontecer. Toda a programação. Não vai ser simplesmente um lançamento de um livro, não, gente. Muito mais que isso. Tá bom. Aqui? Isso. Olha, eu quero convidar você, sua família. É um livro que é pra toda a família. É desafiador. Tá muito emocionante. Nós vamos agora, no dia 27, às 19h30, aqui na FINAC do BH Shopping, ter o lançamento desse livro. Já tá na fase final. Não trouxe hoje, mas que ele tá na gráfica, na fase de acabamento. Mas nós teremos ali algumas apresentações da companhia de dança, né? Do nosso ministério. Em homenagem, coreografias que foram em homenagem à Gisela. Então, nós teremos ali as apresentações, um bate-papo e vamos abrir pra perguntas, né? Detalhar mais sobre o livro. E também nós teremos ali autógrafos e dedicatórias. E eu convido você, sua família, a participar conosco aqui, dia 27, lá na FINAC, no BH Shopping, a partir de 19h30. Pastor, que seja muito bem sucedido, que várias pessoas sejam alcançadas com esse testemunho de vida. Eu vejo que, eu brinquei com o seu oficial, essa entrevista tem caldo. Tem caldo porque a gente, você se torna legitimado diante daquilo que você prega, daquilo que você escreve quando você vive. A nossa vivência legitima aquilo que a gente fala. E isso é muito importante. E isso traz vida, traz autoridade pra poder falar. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida dos seus filhos. Sustentando que esse seja, aí venham muitos outros livros. É, eu gostei, eu tomei gosto. É a primeira obra que eu escrevo. Na verdade, ela era escritora e também apresentadora, enfim. Algumas atividades. Eu trabalho na área de artes como produtor. Certo. Eu já produzi cerca de 40, 45 obras diferentes. DVDs, CDs, livros. Só que esse é o primeiro que tem algo que eu decidi escrever. E assim, pra mim foi o que me deu mais prazer até agora. Ó, eu estou falando aí, eu fiquei pensando que, pega esse lema pro senhor, aquela canção da Ana Paula que, você é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. É isso que Deus está fazendo. Deus está manifestando na fraqueza mesmo do ser. E o senhor está descobrindo coisas novas. Sim, eu me apaixonei pela escrita. Ah, só uma coisa que eu queria lembrar. Assim, eu demorei oito meses pra escrever esse livro. Olha, escreveu rapidinho então? Não, não. Em oito meses eu não conseguia escrever. Eu sentava pra escrever. Tem pouco tempo então? Eu escrevi agora em março. A parte dela estava pronta. Mas a minha parte, eu sentava pra escrever, eu não conseguia. Eu chorava quatro, cinco horas seguidas. Era muito, lembrando das situações, era muito forte. Eu não conseguia. Agora, no mês de março, eu sentei um dia e falei, ah, vou tentar. E eu sentei. E em sete dias e oito noites seguidas, eu consegui fazer tudo. Então, algo muito rápido que aconteceu. Porque ele estava pronto na minha cabeça, mas eu não conseguia passar pra frente. É muito interessante isso que aconteceu. E está acontecendo com as pessoas que têm acesso a ele. Ele não está comigo hoje aqui, porque eu tive um atraso de dez dias. Entendi. As pessoas que corrigiram, editaram, diagramaram, elas começavam a chorar. E não conseguiam fazer o livro. Uau. Atrasou. Então, eu acredito que muitas pessoas vão se emocionar. Isso aí, Deus vai transformar a sua vida. Com certeza. Já está trabalhando. Já está trabalhando. Aqui nos bastidores, pra chegar lá. Amém. E dá muito fruto. Deus continue abençoando. Volte mais. Obrigado. Vou levar o senhor lá na rádio, pra poder contar pro pessoal também. Boa, senhor. Compartilhar dessa linda experiência de vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho